Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar a nossa história, a nossa experiência, como é que foi a nossa mudança de país, quando isso começou, como começou, por que nós viemos para cá, a questão do visto, qual o visto que foi utilizado, quanto tempo demorou, o processo da mudança, o que o Covid atrapalhou. Eu vou contar tudinho para você, então já fica no vídeo, já dá aquele like, né, para nos ajudar no engajamento do canal e é claro, se inscreva também, né, para não perder nadinha do que se passa por aqui. Então vamos rodar a vinheta, bora lá? Então pessoal, para começo de tudo, eu preciso te contar, te falar que esse projeto, esse sonho, nasceu primeiro no coração de Deus, né, e depois foi plantado no nosso. Por quê? Esse projeto foi nos revelado, Deus nos falou, né, através de uma pessoa que nós iríamos morar fora do país, eu confesso que eu não acreditei, até porque nunca foi um desejo nosso, da nossa família morar fora do país, do Brasil. Como a gente tem conhecido os amigos que têm esse desejo há muito tempo, há anos, né, vem fazendo título para realizar esse desejo, a gente não tinha, né, quem nos conhece sabe que nós gostamos de passear, viajar, tínhamos a intenção de conhecer, temos, né, a intenção de conhecer o mundo, mas não tínhamos esse desejo de morar fora. Até que um dia nos falaram isso, e eu confesso que eu até falei, olha, não tenho muita vontade não, né, mas se for da vontade do Senhor, eis-me aqui. Até que um belo dia, né, numa reunião, lá na empresa do Braulio, surgiu, porque a possibilidade de estar montando no centro de distribuição aqui em Portugal. E na conversa, vai, conversa vem, foi sugerido que o Braulio viesse para cá. E quando ele chegou em casa, contando essa novidade, aí me veio a memória e eu tive a certeza que nós viríamos, né, e as coisas começaram a andar, acontecer, foi começando, né, tomar forma, as coisas, alguns martelos foram sendo batidos, resolvidos algumas coisas. Então, nós vimos que cada vez estava mais próximo mesmo disso acontecer. E foi então que nós começamos a pesquisar, estudar, ver como é que era. Eu pesquisei muitas coisas, foi muitas horas vendo, estudando, né, assistindo vídeos. E foi quando nós, esse sonho começou a nascer no nosso coração também. Porque chegou um ponto de a gente falar assim, é, se não der certo de ir pela empresa, nós vamos demorar mais, vamos nos organizar melhor, mas nós vamos morar fora do país. Resolvemos agilizar, é, e nós estávamos no meio de uma pandemia, né, mundial. Muitas coisas parando, as coisas funcionando mais lentamente, é, ficamos na incerteza se íamos conseguir tirar o visto ou não. Ele resolveu, né, vamos, então, tirar o visto de trabalho. E, né, a gente achou que seria o mais fácil. Aí teve algumas questões, né, é, primeiro, a empresa ainda não estava em funcionamento, apesar de já estar aberta, né, nos papéis, ter o espaço físico ainda não estava funcionando. Teve a questão também que precisaria de, de, porque pra uma empresa contratar uma pessoa de um outro país, né, um profissional de um outro país, um estrangeiro, é, a vaga tem que ficar disponível 30 dias no IFP, né, aí essa vaga tem que estar disponível e depois dos 30 dias passados, né, aí falar, ó, não teve, aí abrir pra outro profissional. E também a gente viu que o processo seria mais demorado e tal, e ele estudando lá, vendo as possibilidades, foi quando ele resolveu ver a questão do visto D3, que é o visto pra trabalhador altamente qualificado, né. Aí ele conseguiu se encaixar nesse visto, né, conseguiu todas as documentações, conseguiu tudinho e mandou, preparou toda a papelada lá, muito organizado como ele é, organizou tudinho e enviou para, no caso, como nós estávamos morando na Bahia, para Salvador, esse, essas documentações. E foi no dia 2 de dezembro que ele encaminhou, que ele mandou essas documentações. Então, como estava no meio de uma pandemia e ainda vinha feriado de Natal, Ano Novo, né, a gente achou que ia levar um tempo bem maior, né, porque o prazo é 90 dias, né, então a gente estava assim, ah, será que vai ser dentro do prazo, vai passar esses 90 dias, mas, e foi assim, foi muito rápido, com 45 dias a gente estava recebendo o passaporte, né, porque envia o passaporte, a gente recebeu o passaporte de volta pelos correios, né, carimbado lá, com o visto autorizado e pensa numa sensação, né, que é ali que a gente começou a ter a certeza que realmente viríamos, né. Então, aí, tudo indo muito bem, tudo muito certinho, as coisas fluindo, o visto já em mãos, a passagem já comprada, aí começamos a resolver outras coisas, né, o SEF já vem agendado, quando você, né, recebe o visto, o SEF já vem agendado, tudo muito certinho, as coisas andando muito na ordem certinha, estava tudo muito leve, muito tranquilo, as coisas, né, sendo resolvidas de uma forma muito tranquila, né, sem nenhum perrengue, sem nada, aí resolvemos a começar a ver o que a gente vai vender, o que a gente vai doar e tal, começou esse processo, e eu confesso pra vocês, é uma parte muito dolorida, né, porque a gente teve direito a trazer uma mala de 23 quilos, uma de mão e uma bolsa, né, de, na mão, cada um, né, e aqui nós estamos em quatro, ainda tivemos essa vantagem, né, de poder vir com quatro malas grandes, mas você resumir sua vida, suas coisas tudinho, em quatro malas, né, é bem, é bem difícil essa parte do desapego, mas é necessário, né, é, eu sempre uso a frase, gente, quando a gente muda de país, quando a gente, né, emigra, a gente dá um reset na vida da gente, e é começar do zero, e começar do zero requer isso também, você começar do zero a ter suas coisas de casa, suas roupas, tudo, né, e nós, e nós começamos a esse processo, né, comecei a olhar pras coisas, tentar colocar preço, né, algumas com sentimento, né, que não dá pra você colocar preço, e assim foi. E nessa, nisso, nessa, no meio dessas coisas aí, vamos, 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 um dia, um dia, umas amigas foram lá em casa, tomar um café, aí eu falei, ah, eu vou vender essas coisas, algumas coisas e tal, e elas já foram pegando, já foram levando, e foi, foi uma feira naquele dia, né, que elas foram comprando as coisinhas, uma foi levando uma coisa, outra foi levando outra, eu lembro que eu comecei a anunciar no grupo do Facebook, né, no, é Marketplace, é, acho que é isso, é um grupo no Facebook, eu lembro que eu comecei a anunciar os móveis, aí eu colocava foto de um, eu sei que em quatro dias eu vendi todas as coisas de dentro de casa, não sobrou nada, só as coisas que eu ia doar mesmo, né, mas o que eu ia vender mesmo, em quatro dias eu vendi tudo, foi muito rápido, e eu lembro que nosso plano era descer pra Vitória, né, numa sexta-feira, que nós iríamos ficar dez dias em Vitória com a família, com os amigos, pra tentar dar, né, se despedir um pouco, né, porque no meio de uma pandemia também, eu inclusive vim sem ver muitas pessoas, sem dar um abraço em muitas pessoas, sabe, é uma parte que me doeu muito, dói até hoje, né, porque infelizmente eu não vi muitas pessoas que eu queria ver, e, mas no meio de uma pandemia o que a gente pode fazer, né, não dá pra ter muitos contatos, e eu lembro que dois dias antes, e eu lembro que com as coisas já tudo vendido, né, tudo certinho, a gente só finalizando as malas, ajeitando as malas, dois dias antes de nós descermos pra Vitória, pra passar esses dez dias antes de embarcarmos, né, pra cá, pra Portugal, as fronteiras fecharam de vez, né, até aquele período que nem residentes, nem pessoas com cidadania, com vício, ninguém conseguia embarcar. Aí pensa no susto, né, no perder o chão que foi, porque as coisas estavam caminhando tudo muito bem, obrigado, e de repente, né, isso que não estava no nosso plano. Não foi fácil, né, a gente sentar, tentar colocar a cabeça no lugar, digerir o que estava acontecendo, mas não tínhamos o que fazer, né, a empresa aqui já estava precisando, porque já estava sendo material comprado, as coisas precisavam começar a funcionar, a gente já casa pra ser entregue, os imóveis, não tinha mais nada, né, nem fogão tinha mais, já tinham levado, não estava cozinhando mais. Então, falamos, vamos manter o plano, vamos descer pra Vitória na sexta-feira de manhã, e foi isso que nós fizemos. E na sexta-feira de manhã, o seu Wilson, né, um taxista lá, amigo nosso, veio, nos pegou lá em casa, e nos levou pra Vitória, né, apertados dentro de um táxi, o tanto de mal, o mundo de mal, eu, o Braulio e as meninas, é, vemos bem apertadinho, não esqueço, mas também não esqueço a memória, né, da gente saindo da nossa casa, deixando tudo, né, vazio, tudo fechado lá, nosso amigo ficou lá pra terminar de resolver as coisas, nos ajudou bastante também, e saímos com um sentimento diferente do que eu queria ter saído, porque nós saímos sem saber, né, como é que seria, quanto tempo que essas fronteiras ficariam fechadas, quanto tempo levaria pra nós, né, estarmos, né, vindo pra Portugal, da minha sogra, como planejamos, né, no dia 29 de janeiro, e fomos ficando lá até, né, as coisas acontecerem. Confesso que não foi nada fácil, foi um período muito difícil de, de incertezas, né, de saber como é que seria, é, aqui já chegando material, produtos, as coisas precisando acontecer aqui em Portugal, o Ibraulio lá preso no país, no Brasil, e foi quando a gente começou a orar, pedi a Deus orientação, muita gente orando junto com a gente, não foi um período fácil, mas Deus sempre nos surpreende, né, E nisso tudo, depois de uns 60 dias, um pouquinho, né, surgiu a possibilidade do Ibraulio vir, fazer a escala, né, na França, e vir. Aí surgiu outra coisa, né, porque a princípio a nossa vontade era de virmos todos juntos, só que até então só ele com visto que iria conseguir embarcar, né, e foi aquela luta, aquela correria, porque tava faltando algumas coisas, né, a Azul, né, querendo alguns documentos e tal, aquela coisa toda, e ele conseguiu embarcar, ele chegou no dia 9 de abril, ele veio, e chegou, teve que ficar isolado, 14 dias, preso lá no hotel, não podia sair, aí, aí ele foi, fez esse período de quarentena, ficou 14 dias no hotel, aí depois saiu, né, pra resolver as coisas, questão da empresa, questão também de casa, né, alugar uma casa, e nisso, nada, a gente lá, eu e as meninas na casa da sogra, sem saber, né, quanto tempo ainda iria demorar, uma angonia, porque a gente acaba saindo da nossa rotina, as meninas não estavam em escola, a gente não é, não é, por mais que a minha sogra nos recebeu muito bem, glorifico a Deus pela vida dela, do meu sogro, mas não é a casa da gente, né, e foi aquele aperto, aquela incerteza de saber que quando embarcaríamos, e foi quando surgiu, né, aquela luz no fim do túnel, a gente viu que já estava começando o plano de desconfinamento, né, e algumas pessoas já estavam conseguindo embarcar, só que a gente estava com a passagem comprada pela Azul, e a Azul falava que não ia embarcar aí as meninas, porque a gente não estava com visto, e não tinha uma documentação, a gente tinha que ter um agendamento no CEF, pra poder vir, impossível, eu, depois que eu cheguei aqui, eu levei meses pra conseguir esse agendamento no CEF, imagina do Brasil, não estava conseguindo, e aquela coisa toda, foi quando a gente viu que a TAP, né, estava embarcando mais facilmente, aí ele pegou e resolveu, falou, não, eu vou comprar novas passagens pra vocês, porque eu tô vendo que pelas duas vezes não vão conseguir vir, e infelizmente tivemos um gasto a mais, porque ele teve que comprar novas passagens pra gente, né, depois, né, de um pouquinho mais aí, de 90 dias, nós conseguimos chegar em Portugal, ele conseguiu alugar esse apartamento que nós estamos hoje, né, assim, muito rápido, também foi muito apressado, porque ele veio, não deu 30 dias que ele veio, mas ele ficou 14 dias de isolamento, né, então ele teve pouco tempo pra poder olhar o apartamento e tal, e consegui arrendar esse apartamento aqui, e nós chegamos, não tinha água, não tinha luz, não tinha energia, passamos um tanto de perrengue aí nos primeiros dias, mas isso já é história pra outro vídeo, né, e graças a Deus, deu tudo certo, e foi assim, né, nosso processo, nossa vinda, né, teve de tudo um pouco, foi bem, tava sendo bem tranquilo, né, a gente achou que tava fácil demais, aí começou a aparecer uns perrengues, mas tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus, e como Deus sempre está na nossa vida em primeiro lugar, tudo, tudo decorreu bem, as coisas foram se ajeitando, às vezes não no nosso tempo, não da forma que nós queríamos, mas no tempo do Senhor, na forma que Ele queria, e graças a Deus, já vai fazer daqui uns dias seis meses, que já estamos cá. Bem, então é isso, né, pessoal, essa foi a nossa experiência, o nosso processo de vinda pra cá, eu falo que nós somos abençoadas, porque muitos imigrantes não vêm da forma, ele veio transferido pela empresa, não vem dessa forma, e graças a Deus, tudo aconteceu dessa maneira, e, mas o que tem que ser dito, é que tem que ter planejamento, precisa muito ser planejado, muito bem organizado, eu sempre falo, né, sobre isso, quando as pessoas me perguntam, essa questão de vir para Portugal, e não é só planejamento financeiro, né, a gente sabe que tem que ter um planejamento aqui, além do planejamento do bolso, tem que ter um planejamento aqui muito grande também, a família tem que estar em sincronia, bem, se você gostou também, né, desse tipo de vídeo, de saber da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa experiência, que cada um vive uma experiência diferente, né, mas essa é a nossa, é o que nós vivemos, se você gostou, já quer saber também, ou quer mais tipos de vídeos, assim, já deixa aí no comentário, que no dia do possível, eu tenho um maior gosto, né, de estar aqui, contando, compartilhando, dividindo com vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, beijinhos, tchau!